Ocorrências policiais, oferecimento, casa de carnes Barra Alegre, Gil do Mar Baterias e funerária Nova Aliança. Atenção em Patinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gil do Mar Baterias. Baterias KF a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca. Eu disse, bateria KF cento e dezenove e noventa a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gil do Mar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama. Tela entrega-se três oito dois um oitenta e oito setenta. Fabriciano três oito quatro um cinco sete nove oito. Provoção Gil do Mar Baterias. A funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços. Salas de velório, velório online, translados, disc-coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, quatrocentos e noventa Veneza 2 e Patinga. Três oito dois meia zero meia cinco zero. Atenção, atenção para as ofertas válidas para hoje. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça. Não aceitamos cheque e nem cartão. Vende barato de verdade. Casa de Carnes Barra Alegre. Ofertas para esta terça, dia dezesseis. Picanha com alcatra completa, dezenove e noventa e nove o quilo. Contra filé a partir de dezenove e noventa e nove o quilo. Chão de dentro, dezenove e noventa e nove o quilo. Chão de fora o lagarto, dezessete e noventa e nove o quilo. Filé mignon, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Patinho, só dezessete e noventa e nove. Rabada, onze e noventa e nove. Costela de boi, nove e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira completa, catorze e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira completa, dezenove e noventa e nove o quilo. Fraldinha, dezessete e noventa e nove o quilo. Tocinho, quatro e noventa e nove o quilo. Pernil traseiro sem pele e sem osso, nove e quarenta e nove o quilo. Costelinha de porco sem pele e com lombo, nove e noventa e nove o quilo. Kit feijoada, quatro e noventa e nove o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um, Barra Alegre. Telefone, três oito dois quatro oitenta e noventa e quatro. WhatsApp, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Fazemos a entrega, combinar taxa com mototaxi. Nove oito oito dezessete nove um quatro dois. Tchau, obrigado. Em Fabriciano foram passadas várias denúncias da PM de que a Praça Belvedere, situada na esquina das ruas, professora Lelica Albeni com Altamiro Gomes, tem sido alvo de depredações, onde a malandrade vai ao local para fazer uso de bebida, drogas e depois danifica o patrimônio público. Foi montada uma operação no final da noite desta segunda-feira e feita a abordagem de quatro menores e dois maiores. Foram localizados um cigarro de maconha em um banco e outro jogado na grama. Um adolescente afirmou que fez uso da droga e que passava de mão em mão para que cada pessoa próxima também pudesse fazer o uso. Na mochila de um dos envolvidos, localizada uma arma conhecida como soco inglês. Ainda ficou constatado que um dos suspeitos havia pichado mesas e bancos da praça na madrugada de domingo, com os dizeres SKS, o mesmo se encontrava com a mão suja de tinta, os abordados conduzidos até a delegacia com os materiais apreendidos. Um homem de 29 anos se encontrava parado em sua motocicleta com motor ligado. Conversava com uma mulher de 31 anos, também em uma moto, na rua Vitória, no Jardim Panorama, em Patinga. Chegaram dois indivíduos, um de revólver em punho. Anunciaram roubo, apontando a arma para as vítimas. O motociclista acelerou o veículo em direção aos bandidos, vindo a empurrar um deles contra a motocicleta da segunda vítima que caiu ao solo. Ela sofreu ferimentos leves nas pernas. Os criminosos partiram para cima do rapaz e entraram em luta corporal. O motociclista se defendeu retirando o capacete da cabeça e desferindo golpes contra os bandidos, que fugiram sem levar nada. E um deles ainda deixou para trás o par de chinelos, relógio de pulso e uma réplica de arma de fogo. Materiais apreendidos e entregues à polícia. Segue o rastreamento na tentativa de identificar e prender os marginais. Na cidade do NAC, durante a operação batida policial realizada na rua Marques Pedro, a guarnição PM deu ordem de parada a dois indivíduos que estavam em uma moto Titã de cor prata. Eles não obedeceram e, na fuga, o passageiro Rodrigo Lúcio Rocha, 29 anos, veio a cair da motocicleta, sendo ele preso. O condutor do veículo, identificado como João Marques Fernandes da Silva, 25 anos, continuou a fuga e dispensou no Matagal a garruja calibre 32. Realizadas buscas na casa dele, sendo apreendida uma cápsula de munição 32. Os envolvidos encaminhados à polícia civil com a arma apreendida. Durante a operação policial pela rua Jonas, no bairro Canaã, em Patinga, militares obtiveram informações que um rapaz suspeito de 18 anos estaria guardando uma arma em sua residência. Os militares compareceram ao local onde o responsável pelo imóvel, o irmão do denunciado, franqueou a entrada dos PMs. Sendo encontrado no quarto, embaixo de um guarda-roupas, o revólver 38 com a numeração raspada e municiada com dois cartuchos intactos. O jovem foi preso e conduzido à delegacia de plantão. Militares patrulhavam pelo bairro Bom Retiro, em Patinga, e foram informados que um morador da rua Mendesar teria em sua residência uma arma de fogo, que o mesmo não possui registro ou porte de arma. A guarnição foi até a casa do denunciado, o qual franqueou a entrada dos PMs. Ainda disse que não era possuidor de arma de fogo. Durante as buscas em um cômodo de guardar ferramenta, foi encontrado dentro de um armário, em uma caixa, o revólver 38 com 20 munições. O homem recebeu voz de prisão, a arma foi apreendida e conduzidos até a delegacia para as providências da Polícia Civil. Atenção em Patinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gildomar Baterias. Baterias KF a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca. Eu disse, bateria KF cento e dezenove e noventa a base de troca. Baterias tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gildomar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama. Tela entrega, três oito dois um oitenta e oito setenta. Fabriciano três oito quatro um cinco sete nove oito. Provoção Gildomar Baterias. A funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços. Salas de velório, velório online, translados, disque coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, quatrocentos e noventa Veneza 2 e Patinga. Três oito dois meia zero meia cinco zero. Atenção, atenção para as ofertas válidas para hoje Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça, não aceitamos cheque e nem cartão. Vende barato de verdade Casa de Carnes Barra Alegre. Ofertas para esta terça, dia dezesseis. Picanha com alcatra completa, dezenove e noventa e nove o quilo. Contra filé a partir de dezenove e noventa e nove o quilo. Xã de dentro, dezenove e noventa e nove o quilo. Xã de fora o lagarto, dezessete e noventa e nove o quilo. Filé mignon, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Patinho, só dezessete e noventa e nove. Rabada, onze e noventa e nove. Costela de boi, nove e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira completa, catorze e noventa e nove o quilo. Músculo ou a cem, treze e noventa e nove. Fraldinha, dezessete e noventa e nove o quilo. Tocinho, quatro e noventa e nove o quilo. Pernil traseiro sem pele e sem osso, nove e quarenta e nove o quilo. Costelinha de porco sem pele e com lombo, nove e noventa e nove o quilo. Kit feijoada, quatro e noventa e nove o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de oito às seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um, Barra Alegre. Telefone, três oito, dois quatro, oitenta e noventa e quatro. WhatsApp, nove oito sete, cinco três, oitenta e sete, sessenta. Fazemos a entrega, combinar taxa com mototaxi. Nove, oito oito, dezessete, nove um, quatro dois. Tchau, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto